E para quem quer começar o ano sem contas atrasadas, a concessionária de energia que atende 24 municípios no Oeste Paulista e mais 14 na região de Catanduva começou hoje a negociar as dívidas. A ação é para clientes com duas ou mais contas em atraso. São oferecidas isenção de juros, multas ou parcelamento das dívidas. A negociação garante a exclusão do nome do devedor da lista dos órgãos de proteção ao crédito e evita a suspensão do fornecimento de energia. As negociações podem ser feitas até 28 de dezembro. É só procurar uma agência de atendimento da Energiza.